Olá pessoal, para você que está chegando hoje no canal e ainda não me conhece, eu sou a Alissa Mori. Eu sou a Alissa! Estamos enfim em férias, já tem uma semana que estamos de férias. Temos aproveitado bastante, por isso não tenho nem aparecido por aqui. Então hoje decidi fazer um vlog aqui de Montreux, depois vou passar também em Vévé com a Alissa e mostrar um pouco para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. a salita, sanduíche de atum, água, e a gente do lado também aqui para dar um piquenique. Agora o momento da sobremesa, desista. Pega a comida ali de frente com o limão. Agora em Vévé, o barco também. Agora aqui tem uma coisa maravilhosa desde o ano passado, que é os para-sóis, então você pode ficar aqui nesse deck, que fica aqui de frente para o Museu Alimentarium, que tem o Charlie Chaplin, e o museu fica logo de frente, a partir do museu até lá em cima, então é uma maravilha. Então agora vamos voltar para casa, aqui está o senhor Chaplin. Agora acabou o nosso dia, o nosso passeio, que eu e a Lissa estamos de férias, então a ocupação ficou a meu encargo, até o Maridon entrar de férias e podemos passear com ele também, mas não tem problema, porque temos passeado sábado e domingo com o Maridon. Então estamos uma semana de férias, hoje é segunda, estamos iniciando a segunda semana semana de férias. A Lissa está ali olhando umas crianças que estão aqui brincando por aqui na água. O pessoal aqui fica se banhando, fazendo piquenique, como a gente. sabe que o nosso piquenique nós fizemos em Montreux e depois duas horas que viemos para cá. para viver, já são quatro horas e vamos tranquilamente fazer o nosso caminho de volta. e vamos beber uma raspadinha. No Rio de Janeiro é raspadinha, é um gelinho com um suquinho dentro. canudo, canudo, canudo dentro para poder viver. Olha gente, mas está muito calor mesmo, muito calor, está a uns 30 graus mais ou menos, 32. e é uma onda de calor que está aqui na Europa, na Itália, na Espanha, na Grécia, também está muito calor. Então é uma onda de calor mesmo que deixa até eu cansada. E é realmente uma onda de calor só na Muleira, que dá para fritar um ovo no asfalto. Maçarico ligado, como a gente fala lá no Rio de Janeiro, que o Maçarico está ligado. E aqui está aquele calor do Senegal. É, Senegal mesmo. Então aí acaba ficando as pessoas pegando a fresca. Eu acabei filmando um pouco lá em Montreux, porque a orla aqui do lago é mais bonita e é mais larga. E Montreux a gente passa mais coladinho, fica mesmo difícil de gravar alguma coisa. E aqui está o Lemão, olha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Para lá vai para Montreux. A água como está. Azulzinha. E aqui tem uns pedalinhos, os passeios de barco. Na frente uma areiazinha, uma espreguiçadeira, que as pessoas ficam deitadinhas. Ali atrás dessa praça aqui com essas areias tem o estacionamento. Ele é bem grande e o carro fica aí, olha, nessa lua, nessa lua, nesse sol até voltar para casa. Aquela quentura. Quando entra, está aquele forno. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou no Instagram, arroba alisamori, vida na Suíça. Beijo pessoal, fique com Deus, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.